É a nossa história Oh, foi por mim, mestre querido Que oprimido vieste sofrer Tão pobrezinho sentindo cansaço Oh, quando almejo seguir os teus passos Pra não perder a divina promessa Pra dar-me mais pressa, Senhor, pra chegar Quem não quer perder a promessa, levante a mão e diga, Senhor Segura-me a promessa Deus é fiel, irmão A sua glória já chegou, aleluia Oh, foi por mim Que tua vida Imaculada vieste Entregar Oh, foi por mim Eu reconheço Por isso veio o Senhor te louvar Por isso você veio Dois Tão pobrezinho sentindo cansaço Oh, quanto almejo seguir os teus passos Pra não perder a divina promessa Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar Mais uma vez Pra não perder a divina promessa Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar A última vez Pra não perder a divina promessa Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar E a todos quando o Senhor, nosso Deus, nos chamar